Nada especial hoje, por 50 anos, assim... Isso é uma outra coisa. Agora, deixa eu falar uma coisa. Agora, o negócio é sério. Sabe por quê? Gente, é engraçado, né? As pessoas querem que os outros aceitem elas como elas são e que respeitem a opinião delas mesmas, concorda? Então, eu quero que me respeitem, mas eu não respeito ninguém. Difícil. Cara, é ridículo isso. Desculpa a sinceridade. O Jairo falou há pouco que não torce pelo... Davi. Pelo Davi. E ele tá no direito dele. Agora, tem gente falando bons porque diz que não torce. Cara, ridículo. Cresce um pouquinho. Isso é coisa de criança e criança hoje em dia. É tão evoluída que eles não são assim. Você torce pra um time, eu torço por outro. Eu não torço pra nenhum. Mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que respeito é a base de tudo. Isso é um reality, gente. Tem gente que briga por causa de político. Tem gente que se mata por causa de político. Tem gente que bate e se mata também ou mata alguém porque a pessoa não concorda com a sua opinião. Vamos crescer que tá na hora? Vamos. Tem tanto problema pra gente resolver, mundial e também dentro do nosso país, não cabe a gente ficar ofendendo as pessoas porque elas têm uma opinião diferente da nossa. Se você se pega fazendo isso, mais uma vez fica a dica, aí hashtag fica a dica, busque uma ajudinha psicológica que ajuda bastante, porque isso não é correto, não é normal. Eu amo demais o Ravioli e sei que ele me ama, mas a gente não concorda em tudo, não é verdade? Verdade. Eu amo demais o Alex, tenho certeza que ele me ama, mas a gente não concorda com tudo. Verdade. Jairo, eu conheci ele hoje, eu amo demais ele, eu já admiti isso várias vezes, admiro o trabalho dele. Ele concorda com tudo que eu digo? Concordo super, tá louco. Nessa parte eu concordo. Em tudo não. É, mas a gente se respeita. Exatamente. E o respeito tem que ser a base de qualquer relação. Seja com pessoas conhecidas ou não conhecidas, porque se você não dá respeito, você não terá respeito. É basiquinho. Imagina isso acontecer, eu acho que a internet possibilita isso, né? Essa agressão virtual. Eu posso te falar, eu acho que é comum. Assim, por causa de política, por causa de reality show. Gente, reality show. É, mas eu não acho que é por causa de internet, sabe o que eu acho? Não, eu acho que facilita então. Não, elas já eram assim. A gente só não tinha contato com tanta gente. Graças a Deus que 99,9% das pessoas são pessoas super legais, que até vão lá e falam assim, não concordo com você, mas eu gosto de tudo o resto.